Olá, você que nos assiste pela TV Câmara Natal, está no ar o programa Letras Potiguares, esse encontro semanal com quem faz cultura, com quem faz literatura no estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos aqui a presença de um amigo, de um talentosíssimo, multiartista, de quem eu sou fã, admiro muito o trabalho dele, ele sabe disso. É com muita alegria que eu recebo aqui, no nosso programa, nosso querido e talentoso João Andrade. João, seja bem-vindo, é uma alegria receber você aqui no Letras Potiguares. Olá, Michelle, olá amigos da TV Câmara, vamos conversar um pouco. Vamos lá. João, como é que está a sua, nesse momento, como é que está a sua produção literária? Eu sei que você é um artista múltiplo, né, um das palavras, das artes plásticas. O que é que João está fazendo, aprontando no bom sentido nesse momento? Queria que você falasse um pouco dos projetos que você está envolvido agora. Bom, eu terminei, eu lancei o ano passado um livro, o último livro, mais recente, né, chamado Poemoides, e terminei agora, há poucos dias, o livro que vai ser publicado, que vai ser publicado talvez ainda esse ano, ou no próximo ano, depende do calendário, né, que chama-se Mínimo Múltiplo Comum. Além do trabalho com a palavra, na publicação de livros, eu estou envolvido em exposições de pintura, tem exposições para serem realizadas no próximo ano, e algumas exposições coletivas, inclusive uma que vai sair, vai ser feita no sábado, dia 19, agora na Academia Potiguar, Academia Norte-Ugrinense de Letras. Fale mais um pouco desse Poemoides que você citou há pouco tempo, você mostra para a gente, se quiser mostrar algum poema, alguma coisa. Poemoides é o meu mais recente livro, e o nome Poemoides é um neologismo da aglutinação da palavra poema com o radical grego oide, que significa em forma de. Então Poemoides é um livro de protopoemas, que o nome significa em forma de poemas. Então são ideias que eu trabalhei ao longo do meu processo criativo, e os textos, os poemas que não entraram nos outros livros, por eu achar que eles não tinham a identidade que eu queria, porque todo livro que eu faço tem uma unidade, eu penso num livro como um todo, como objeto de arte. Então muitos poemas não entraram nos livros anteriores. Eu resolvi então retrabalhar essas ideias, e talvez por não me sentir seguro de que ali não era propriamente um poema, mas continha uma ideia poética, eu resolvi chamá-lo de Poemoides, que seria ideias em forma de poemas. E no caso é um livro de protopoemas, de quase poemas, de ideias em forma de poemas. Bacana, você pode mostrar alguma coisa para a gente? Sim, claro. O que você gosta? O livro Poemoides, que a capa também é minha, é um quadro abstrato, em que eu ilustro. O livro tem duzentas e tantas páginas, até foi uma coisa meio inusitada, causou uma certa surpresa, 229, causou uma certa surpresa, porque os livros de poema costumam ser mais finos. E é um livro que os poemas foram divididos em números diversos. Então, há uma parte que são poemas só de um verso. Então, eu dividi, coloquei monóstico, os poemas de dois versos, dísticos, de três versos, tecetos, quartetos, até 14 poemas sem ser sonetos. Porque nem todo poema que tem 14 versos é soneto. Então, é um livro dividido que vai dos monósticos até os 14 versos, em que eu defendo várias ideias ao longo do processo, ao longo do livro inteiro, e eu os coloquei, então, em forma de poemóides, de protopoemas. São poemas do tipo Eu mudei, espero que você não se incomode, eu era flor que não se cheira, agora sou comigo ninguém pode. Eu gosto demais da sua poética, eu gosto demais, demais, demais mesmo, assim, porque eu acho interessante que a gente, eu sei, eu fico até um pouco receosa de dizer isso, porque eu posso até ser mal interpretada ou bem interpretada, né? Às vezes eu vejo que existem algumas produções poéticas que são simples, mas não são simplistas, como é esse o seu caso. Essas suas tiradas, essas suas sacadas, essa coisa que vem do simples, mas do simples você consegue fazer algo bem trabalhado, não sei se eu estou me fazendo entender. E, às vezes, eu leio algumas coisas que é um simples, no sentido de simplificado demais, de muito óbvio, mas eu também compreendo que faz parte do processo de cada um. Sim, claro. E aí, eu acho interessante quando eu ouço um poema desse seu, ou quando eu leio algum outro poema seu, um livro que eu gosto muito seu, que até você imprimiu, não foi alguns poemas na canequinha, eu até tenho um que eu gosto muito, que você consegue, do simples, extrair muita metalinguagem. É, metalinguagem é um dos meus temas preferidos. E aí, eu fico assim pensando que eu gostaria de ter essa habilidade de extrair do simples, que quando eu falo do simples, é no sentido do regular, da regularidade, conseguir extrair essa metalinguagem. Então, como é que você consegue isso? Olha, é difícil explicar. É mais ou menos como se, em entrevistas, a pessoa me perguntasse assim, quando foi que você começou a fazer poesia? Então, eu não sei como, quando eu comecei a fazer poesia, no sentido de que, para mim, fazer poesia é um ato de enxergar o mundo, de entender a realidade. Então, o momento em que eu passei a registrar no papel, eu tenho claro que isso foi bem cedo, logo quando eu fui alfabetizado. Mas, eu penso que fazer poesia não está necessariamente em colocar no papel. É antes disso. É um modo de ser, um modo de entender o mundo. Então, normalmente, o mundo causa um impacto, causa uma sensação, e aquilo vai formando em mim sentimentos, pensamentos. E, às vezes, eles vêm de forma abrupta, vêm de uma vez. Outras, não. Vão sendo maturadas, maturadas, né? Então, tem momentos em que o poema sai completo, outras eu não consigo dormir. Então, eu não sei explicar para você como é que essas coisas surgem. Porque era como se eu explicasse a cor dos meus olhos, a falta de cabelo, entende? O jeito de andar. Porque é o que me forma, é o que eu sou. Entende? É a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu posiciono no mundo. E é uma extensão do que você é, vamos dizer assim. Exatamente. Mas eu pergunto assim, no sentido de, por exemplo, se o seu, não sei se a palavra seria estilo, mas a sua forma de fazer poesia, ela é uma coisa consciente, tipo assim, no sentido de que eu faço desse jeito, eu sou mais enxuto, eu sou mais prolixo, eu trabalho mais esses temas, ou não? Você deixa essa coisa, eles vêm? Olha, eu já brinquei num encontro de amigos, num sarau de poesia, que a minha cabeça é a reunião de codomínio, e o Rivotril é o síndico. Porque existem, é até meio soberbo dizer isso, parece que eu estou sendo egocêntrico, mas existem várias formas de João dentro de mim. Assim como eu pinto, eu pinto de uma determinada maneira, mas eu pinto de formas totalmente diferentes, da maneira anterior. Isso também ocorre com o fato de escrever. Eu tenho versos de uma linha, eu tenho um verso de três, verso não, tenho um poema de uma linha, tenho um poema de três, quatro páginas. Então, existe várias formas dentro de mim de escrever. É claro, eu cheguei até a brincar e dar nomes a essas formas de escrever. Já fiz livros inteiros para uma dessas personalidades, mas achei que se eu desse sequência, isso ia ficar algo muito... É quase um Fernando Pessoa com seus heterônimos. Ia ficar algo muito assim, ah, está imitando o Fernando Pessoa, está querendo aparecer, não sei o quê. Então, guardei para mim essas formas de escrever e publico tudo sobre o nome de João. Mas livro de palavra, que é o que você tem, é um tipo de João. Já o Estilhaços é outro. E essas formas de escrever têm nome. Um dos livros que é totalmente diferente, um dos meus livros que é totalmente diferente das entidades que eu assino, é o Cantiga de Maldizê, que é um livro que tem poemas enormes e de forma muito desesperada, muito amarga, muito triste. Entende? Então, ele tem um nome. Quem escreveu esse livro, o Cantiga de Maldizê, Mora em Mim, tem um nome. E muitas vezes ele reivindica uma posição no mundo diante da realidade em que me posiciono, para o meu filho, para a minha esposa, para o vizinho, quando o professor. Entende? Muitas vezes essas personalidades são personalidades poéticas que tomam a minha realidade e eu passo a me comportar de acordo com o que a poesia que eles expressam tentam me dizer e entender o mundo. Então, digamos que a sua produção, uma determinada produção poética tem muito a ver com aquele momento em que esse alter ego, não sei se a gente poderia falar assim, estaria mais em evidência naquele momento. Então, por exemplo, um livro seu que tenha uma pegada mais intimista, ou que tenha uma pegada mais, com uma visão mais crítica, ou do mundo. Estou dando um exemplo. Outro que seja mais voltado às questões de sentimentos, de estar no mundo. Então, depende muito do momento que você é assim. É, depende muito do momento, mas na hora em que eu vou organizar um livro, eu não misturo essas personalidades. Sim. Eu escrevo, assim, quase compulsivamente, com muita frequência, mas depois eu vou ver quem foi que escreveu. Ah, esse daqui combina com esse daqui. Com esse aqui. É, é isso. É dessa linha. Por isso que eu disse que os meus livros, eles têm uma linha, uma linha de pensamento, uma condução do que ali está escrito. Não são poemas inteiramente disparates um do outro. Entende? Agora, em Estilhaços, que é um dos meus livros, eu exatamente resolvi juntar todos os poemas que ficaram fora das outras... Das classificações, digamos assim. Isso, isso, exatamente. Por isso que chama-se Estilhaços, são pedaços de mim que não consegui encaixar nos outros livros. E nenhum outro momento, nenhuma outra categoria, se a gente pode falar desse jeito. Exatamente. E Estilhaços é anterior, bem anterior ao poemóides? É anterior. Não é bem anterior, não. Acho que dá uns dois anos. Porque leva um certo tempo, tanto de produção, porque a gente escreve, mas depois vai corrigir, vai retrabalhar, vai ficar maturando, vai burilar, exatamente. Vai aquele namoro, vai... Às vezes a gente olha para um poema e pensa que ele está completo, mas parece que quando a gente olha para ele, ele grita. Assim como um quadro. Você nunca consegue terminar um quadro quando você olha para ele e ele, olha, continua e não estou me sentindo bem. Isso ocorre com o poema. Então leva-se um tempo entre você decidir que o livro está pronto até você decidir que ele vai ser impresso e depois publicá-lo. Quantos livros publicados você tem, João? Eu tenho seis livros, cinco de poemas e um de contos. Gosta para a gente. Você trouxe todos eles? Trouxe todos eles. O primeiro deles é o Sobre as Cabeças, que foi um livro que eu basicamente fiz quando eu estava na selva amazônica da Amapá, que eu tinha feito geologia e fui trabalhar em uma empresa. E lá eu... Você fez geologia, que curioso. Eu fiz geologia. É porque quando criança, o meu sonho era ser eremita, era morar nos matos, era viver na selva. Então eu imaginava que fazendo geologia eu tinha essa oportunidade. E tive. Só que eu terminei desistindo. Desistindo dessa vida. É, voltando para Natal. Então o Poemoides é um livro que eu escrevi basicamente quando eu estava na selva amazônica do Amapá e é mais ou menos em cima da ideia do... Assim falou o Zaratrusta, do Nietzsche. A ideia de que o ser humano se comporta como um rebanho e aquele que coloca a cabeça acima do rebanho, por sobre as cabeças. Olha, nós estamos indo para o Batedouro. Aí a multidão, o restante do gado diz, Cale-se, você é doido, você está complicando, você está querendo dar uma de profeta, de doido. E aí a gente continua indo para o Abatedouro. Por sobre as cabeças é um livro minimalista. Quase todos os poemas são muito curtos, muito pequenos. Então, depois eu escrevi, sim, a capa também minha. Outra, a capa do Cantiga de Maldizer, que é totalmente diferente da capa do anterior. E o Cantiga de Maldizer é um livro já mais filosófico, mais intimista. Também poemas. Também poemas. Um livro pesado, denso, não recomendo para quem faz terapia, nem para dar de presente à namorada, nem nada disso. Sim, esqueci de dizer que o Sobre as Cabeças, eu terminei colocando os poemas num concurso aqui em Natal, o Luiz Carlos Guimarães e o Otônio Menezes, e terminei ganhando o prêmio em 2003, dos dois concursos, e aí com o dinheiro do prêmio foi que eu lancei o livro. Depois veio o livro de palavra, que eu acho que você tem. Ah, gosto muito desse livro. Eu tenho mais outros, mas eu particularmente gosto muito desse. Pois bem, esse livro mistura algumas personalidades que se harmonizam, que conversam, que são mais amigos entre si. Então, tem poemas mais filosóficos, tem poemas minimalistas, existencialistas, e muitos poemas metalinguísticos. Olha, eu já ouvi vários cantores, intérpretes, dizendo, ah, eu gostaria de ter gravado tal música, eu gostaria que tal música fosse minha. É tanto que, às vezes, um determinado artista regrava outro artista, né? Porque ele gostaria de ter composto aquela canção, ele gostaria de ter interpretado aquela canção. e tem um poema seu que eu gostaria muito de ter produzido. Que bom, qual é? Que é o que você diz, muita coisa me cala, muita coisa me trava, alguma coisa assim. Você lembra dele decorado? Não, não lembro decorado. Não lembro. E eu gosto muito desse poema, eu queria muito ter escrito esse poema. É interessante, tem um poema de Leminski que eu tenho inveja danada, que é... Eu não sabia que o nome disso era inveja, nesse caso, mas se é... Não, eu acho que é uma... Eu acho até preconceituoso dizer inveja branca, né? Tem gente que diz inveja branca. Não, mas eu não tinha pensado na perspectiva da inveja, mas eu fico pensando assim, eu prefiro usar essa... esse eufemismo dos cantores, né? Eu queria ter composto esse poema, porque é um poema tão curto, tão simples, tão óbvio, e que comunica tanta coisa. Tanta coisa me trava. E termina com a palavra. Palavra. Tanta coisa me... Me cria a poesia. Me cria a poesia. E tem outro, são três, né? São três estrofes, é. Aí eu fico pensando, eu queria tanto ter escrito esse livro, ou esse poema, porque assim você fica pensando, como é que eu não tive essa ideia? Porque é tão absurdamente simples, mas tão absurdamente bem elaborado, que eu acho que é isso, que eu acho que eu admiro muito na sua poética, é isso. É porque é simples, mas não é simplista. Então, eu admiro muito por isso. E vários outros poemas. Eu estou falando esse, porque esse é um que, de vez em quando, eu posto lá nas minhas redes sociais, é que eu coloco lá num epígrafe, é que é que lá eu coloco, me aproprio, com os devidos créditos, obviamente. No que diz respeito à inveja, eu sinto a inveja no sentido poético, como homenagem, porque eu não quero me apropriar. Eu queria, é porque assim, a inveja tem uma diferença, né? Você ter a inveja do, eu quero também, que é diferente de, eu quero que você não tenha. É, é diferente. É diferente. Então, eu acho maravilhoso que o Leminski tenha feito, assim como tantos outros poetas que a gente admira. e termino aprendendo com aquilo ali e me inspiro a fazer outras formas também, né? Então, o poema diz mais ou menos o seguinte, confesso, sou poeta, só o amor é meu Deus, eu sou o seu profeta. Isso é lindo, né? É. É maravilhoso. Então, eu tenho inveja e gostaria de ter feito esse poema. Bom, dando sequência, o próximo livro foi Estilhaços, que é exatamente um livro de poema, que reúne os poemas que não entraram nos livros anteriores, exatamente porque as personalidades poéticas não se harmonizaram. Os heterônimos não se harmonizaram. Não conseguiram ficar na reunião. Isso. Não conseguiram passar na reunião. Não consegui encontrar um meio termo, um acordo entre eles. Achei, não, esse daqui não encaixa, não é esse, não é aquele. Então, eu resolvi colocar eles num livro só para eles, né? Essas personalidades menores que insistem em gritar dentro de mim. São pedaços de mim, por isso que eu chamei de Estilhaços. E o livro de contos... Escuridão e Rutilância, eu conheço. Contos de Escuridão e Rutilância, que o título foi retirado de um verso de Augusto dos Anjos, né? E é um livro que tem seis contos em que eles estão interligados. São contos um dentro do outro. É mais ou menos o seguinte, a história começa com um personagem entrando na cidade e, de repente, ele percebe que em frente à igreja, ele se percebe de frente da igreja e ele fica, ele sente, ele nota que dentro da igreja está havendo uma confusão. Ele deixa isso para lá e segue. A segunda história começa do mesmo jeito, ele vai, só que o foco narrativo, em vez de continuar, entra na igreja e você vai ficar sabendo o que estava acontecendo na igreja. Aqueles personagens que estão discutindo dentro da igreja veem uma terceira história e contam a motivação daquela briga e assim por diante. Então, são poemas que eu chamei de contos fractais porque são contos pedaços, um dentro do outro. Eles têm vida própria, a história é completa, sem você precisar ler os anteriores, mas quando você lê todo é como se fosse um sétimo conto. É como se fosse uma novela, uma minissérie, alguma coisa que você assiste assim, mas ao mesmo tempo, no caso de uma minissérie, você ainda precisa das anteriores. Das anteriores. E esse aí você não precisa porque você consegue... É, não precisa porque o que muda é só o foco na ordem cronológica das coisas, da sequência. Eu lembrei agora de uma série que passou na TV há muito tempo e que eu gostava muito e que voltou agora, mas eu não assisti dessa vez. Uma minissérie que passou na Globo chamada Justiça. Não sei se você chegou a assistir. Não, não cheguei a ver, não. Era uma perspectiva bem interessante porque eram vários personagens interligados, uma trabalhava na casa de outra e esse aqui era irmão não sei de quem, esse aqui agora vizinho de tal. Só que cada um tinha a sua história. e era mais ou menos assim a proposta. E aí eles... Havia alguns momentos em que aquele personagem estava numa casa fazendo parte do episódio do outro, aí depois daquele mesmo episódio ele era retomado só que na perspectiva do outro... Interessante. Do outro personagem. Bem interessante. Eu assisti a primeira temporada. E você estava falando, estava me lembrando disso. Que era... São as pessoas que eram interligadas, mas cada episódio aí dava para assistir também assim, entendeu? Dava para assistir o episódio de tal personagem. E quando você assistiu o episódio do outro personagem, aquele anterior ele estava presente, ele mais como um figurante. Entendi. Ele não era protagonista daquele... Eu acho que talvez seja essa a ideia, não sei. É um pouco mais além. É um pouco mais além. Mais ou menos o seguinte, no decorrer de todos os contos tem a presença de uma árvore, que ela é uma árvore meio mística, como se fosse a árvore da criação, a árvore bíblica. E ela aparece em todos os contos sem que você saiba porquê. E muitas coisas ocorrem embaixo dela ou por causa dela. Num determinado conto, eu conto como é que ela surge, como é que ela nasce. Ela está ali aparecendo e eu narro uma história em que esse conto termina contando a origem dela, como é que ela nasceu, por que ela está ali. Então, fatos que são citados num conto são explicados em outro. Entendi. Você falou em série, tem uma série na Netflix que eu não lembro o nome, mas é bem interessante de relacionamento, essas coisas assim. Então, tem uma cena, isso ocorre em várias situações, mas tem uma cena que tem um casal brigando dentro de uma sala. E há uma infidelidade que eu não lembro de qual dos personagens. Então, eles estão discutindo e você fica observando lá a confusão, a briga. Num episódio seguinte, um dos personagens envolvidos, que é o causador da traição, vai passando na calçada e fica de frente para a janela olhando aquela cena. E você não vê isso no primeiro episódio. Então, você vê toda a história contada pela ótica dos dois que estão brigando e no segundo episódio você vê a história contada pela ótica de quem está observando a briga. É mais ou menos isso. Essa série, ela tem mais ou menos essa proposta. E você vê as cenas se repetirem, mas agora o outro olhar. Isso. Eu achei isso fantástico. Eu achei isso fantástico. Porque quem, ele pega uma cena que já aconteceu e vai fazer agora um outro desdobramento, né? E todos os personagens tinham uma ligação. Eu achei muito interessante. isso fica assim, mais ou menos como aquela frase que diz o lobo sempre vai ser mal quando você só escuta a história de Chapeuzinho. Então, algumas séries e o meu livro de contas ele faz essa ideia de mostrar vários ângulos da mesma história. Bacana. Interessante. E poemode já foi lançado? Poemode foi lançado ano passado. Foi uma festa lá na Mandibu do meu amigo Aluísio em que a gente reuniu um grupo de amigos e terminou sendo assim uma coisa espontânea porque amigos músicos, poetas, cantores foram pra lá e terminaram cantando, dançando, Carlinhos Zem, Ciro Pedrosa, terminaram fazendo show lá com a gente e foi uma festa. Foi muito bom. Eu estou prestes a lançar o meu próximo livro que é o Mínimo Múltiplo Comum. Mínimo porque tem vários poemas minimalistas, comum porque a temática tem vários poemas da temática do cotidiano e múltiplo porque tem vários poemas mais filosóficos que permitem várias interpretações. Eu ainda não decidi se lanço até o final do ano ou se deixo para o próximo ano porque está tudo muito correria, política, a gente não para, então eu ainda não consegui encontrar um espaço para lançar o meu próximo livro. Mas ele já está pronto e presta a hipográfica. João, a sua produção literária é prazerosa de ler. É aquela coisa que às vezes a gente pega um livro e faz uma foto assim para a rede social para dar aquela engajada, pega um livro e tal, mas não é o caso do seu livro. O seu livro é um livro realmente e a sua poética é uma, você sabe disso que eu já lhe disse retirada às vezes, pelo menos para mim é prazeroso de ler. porque eu sempre encontro alguma coisa nova e esse negócio aí que você nomeou de inveja que eu sinto porque muitas vezes eu queria ter produzido aquele poema. E assim, eu queria agradecer a sua presença, o tempo é muito pouco, você estava um pouco apreensivo, meu sólho, vai ser tão rápido quando você pensar terminou o tempo. Gostaria mais uma vez de parabenizar pelo artista que você é, não deu nem tempo da gente falar do João Artista Plástico, isso já vai ser motivo para você vir novamente aqui para a gente conversar sobre essa sua outra verba, né, artística. E eu queria, além de agradecer, deixar agora um espaço para as suas considerações que a gente já está se caminhando para... Primeiro agradeço a todos que estão me ouvindo, me assistindo e em relação ao artista plástico eu costumo dizer que eu pinto aquilo que eu não consigo escrever. Eu sou motivado por algum sentimento, por alguma coisa que me causou impacto e eu escrevo. Quando aquilo que eu sinto não tem palavras, as palavras não dizem tudo, inclusive um dos meus poemas, quando as palavras não consigo encontrar palavras para dizer aquilo que eu quero, então eu pinto. Então, eu gostaria de me definir no mundo, sempre penso que a gente se define pelo outro, então quando alguém me chama de poeta eu fico muito feliz, então se por acaso eu tiver que me definir pelo que o outro me chama, me considera, eu quero ser poeta e pintar é só uma extrapolação, é só um pouco a mais desse poeta. Bacana, João. Parabéns pelo conjunto da obra. Obrigado. Parabéns pela poética potente, parabéns por tantas contribuições que seus livros trazem à produção poética e literária do Rio Grande do Norte. Obrigado. Nós ficamos por aqui e até o próximo Letras Portiguares. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto